Música Olá! O Justiça em Questão de hoje aborda a relação entre o direito e a literatura. Você acha que uma biografia é também invasão de privacidade? E se o biografado for uma pessoa pública? Consultamos autores e especialistas do direito para conhecer os limites da construção de um livro biográfico e o que a legislação diz a respeito. Dos tribunais para as livrarias, os crimes de grande repercussão que passaram pela Justiça e viraram obras literárias. Você vai saber como é feito um livro desse gênero e como o mercado e o público encaram esse tipo de publicação. Falamos também da intervenção do Poder Judiciário para tirar de circulação publicações consideradas ofensivas. Você vai saber ainda se os livros digitais têm convivido pacificamente com os livros de papel e como o direito pode atuar na regulação dessa nova forma de leitura. Tudo isso no Justiça em Questão, que começa agora. Música 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 Música